No vídeo de hoje a gente vai começar a falar sobre os remakes de Resident Evil Começando por toda a sua história Aliás, a gente vai começar lá no Nintendo 64 Com Resident Evil 0 Passando pelo remake do 1, o remake do 2 e o remake do 3 E como é muito conteúdo e muita coisa pra se falar Vão ser dois vídeos Esses vídeos eram pra ter a participação da Moni Do canal Resident Evil Database Talvez o maior canal sobre Resident Evil que existe aqui no YouTube E vocês estão ligados que ela está passando por uns problemas de saúde E por isso não deu pra ela participar Mas assim, eu vou deixar ela explicar melhor o que está acontecendo Oi gente, tudo bem com vocês? Aqui é a Monique Alves do Resident Evil Database Mas vocês também podem me chamar de Moni E antes de qualquer coisa eu quero agradecer Pela oportunidade de estar mandando esse recadinho aqui pra vocês O Isui me convidou pra gravar esse vídeo junto com ele Mas eu estou passando por uns probleminhas aí pessoais E aí eu acabei não conseguindo gravar junto com ele Mas não vou desistir Um dia a gente vai gravar juntos Isui, muito obrigada mesmo pelo convite Bom, eu queria falar um pouquinho com vocês Sobre Resident Evil 0 Resident Evil 1, 2 e 3 Mais especificamente os remakes deles Já que é o tema desse vídeo Queria dar a minha opinião breve sobre eles Resident Evil 0 Eu acho que ele é um jogo um tanto quanto monótono Mas eu gosto do quanto ele é desafiador Sabe? Eu acho que ele é um dos jogos mais difíceis da franquia De verdade, assim Porque você tem que lidar com a falta de baú Você tem que lidar, às vezes, com um item gigante no seu inventário Que você tem que ficar carregando ele quase até o final do jogo Chamado de hookshot Quem viveu sabe E você também tem que cuidar da vida de dois personagens Não só de um E a Rebeca, eu sempre brinco que ela é a Rebecault Porque ela só vive no Caution Ela nunca fica no Fine Ela fica no Fine por, sei lá, 3 segundos É o famoso recorde, sabe? Rebeca ficou no Fine por... Está no Fine por 10 segundos O último recorde foi de 5, sabe? Então, é um jogo muito desafiador Eu gosto que ele experimenta muita coisa O próprio modo de você ficar trocando personagem A falta de baú mesmo Ele é um jogo muito experimental E eu acho isso muito incrível e sempre muito válido Ele tem puzzles bem legais também Mas eu acho que ele é um pouco longo demais Por isso que eu acho que ele é um pouco monótono Mas ele é muito bom Agora, dos remakes O meu favorito é o remake do 1 Porque eu acho que ele sim é um remake Ele enriquece a história do jogo clássico Porque ele mostra a história do arquiteto Mostra a história da filha do arquiteto Então fala mais ali sobre as origens da mansão E ele tem cenários lindíssimos Eu acho ele mais bonito do que muito jogo de hoje Sabe? Essa remasterização que foi feita Deixou ele simplesmente incrível E eu amo a mansão Spencer, né gente? Eu sou louca pela mansão Spencer Foi o primeiro jogo que eu joguei Foi Resident Evil 1 Só que o clássico, né? Então assim, com certeza o remake Ele faz jus ao seu clássico Ao contrário do 2 e do 3 Eu acho que o 2 ainda faz jus ao clássico Apesar dele ter cortado muita coisa Gente, ah, mas o que ele cortou? Ele cortou só os cenários B de cada personagem Porque assim Se você jogar o Resident Evil 2 clássico Você vai perceber que ele tem Na verdade duas campanhas Duas histórias diferentes, né? Sendo o canônico que a gente tem que levar em consideração Que é Claire A e Leon B E tem já uma reimaginação Que é Leon A e Claire B E simplesmente o cenário B de cada personagem Não existe no Resident Evil 2 remake O que é uma pena É muito triste mesmo, assim E eu gosto muito do 2 clássico Eu acho que ele é um jogo Com um fator replay incrível E eu acho que o 2 Apesar dele ser muito gostosinho de jogar Ele tem um gameplay excelente O fator replay dele pecou demais E quanto ao Resident Evil 3 Bom, o que eu vou falar, né gente? Nerfaram o Resident Evil 3 Quase inteiro É isso, assim Eu acho que a parte da cidade Ainda é bem interessante Eu gosto bastante do hospital, por exemplo Mas a parte do laboratório Aliás, a parte que você tem que enfrentar uma horda No hospital E depois você vai para um laboratório O jogo ele cai, assim Como se fosse uma queda de montanha-russa Assim É horrível, sabe? Mas tem alguns momentos bem memoráveis Eu gosto da parte da cidade toda ali Eu gosto muito do começo, né? O Nemesis quase como se fosse um assassino Tipo um Jason Perseguindo a Jill Eu acho bem legal Pena que parece que eles gastaram tudo Nessa abertura Nessa apresentação E depois o jogo acabou ficando Extremamente fraco Em relação principalmente ao seu clássico É uma pena Mas enfim Vamos torcer agora pelo remake do 4 Para que seja aos moldes Pelo menos na fidelidade do remake do 1 Na fidelidade, tá gente? Calma, não quero jogo em câmera fixa Fiquem tranquilos Bom, é isso Quero agradecer mais uma vez O Insui pelo convite Não vou desistir da gente gravar juntos Tá bom? E eu quero também convidar vocês A conhecerem o meu canal Youtube.com Barra Residentiva Database E lá vocês também podem se tornar membros A partir de 2,99 Tem muito conteúdo exclusivo para membros E eu estou falando sobre os membros Porque o Insui falou Que eu poderia falar em como Que poderia me ajudar Então se vocês quiserem me ajudar Vocês podem ser membros Eu garanto a continuidade Do meu trabalho Tá bom? Beijo para todo mundo Bom vídeo a todos E tchau Então vamos começar a falar sobre a história dos remakes de Resident Evil E vai ser agora Então Bora O Renascimento de Resident Evil Nos últimos anos A Capcom vem apresentando com Resident Evil Duas linhas de lançamento Que se mostram cada vez mais distintas De um lado Um time que produz os títulos numerados Com maior investimento E trazendo histórias completamente inéditas E do outro Reaproveitam o atual motor gráfico da franquia O RE Engine Para produzir novas versões remakes impressionantes Que segundo o estúdio São verdadeiras reimaginações de suas histórias clássicas Pode até parecer oportunismo por parte da Capcom Mas na verdade é um grande apelo popular dos fãs Que pedem que a empresa faça o maior número possível Desses remakes para a nova geração Afinal de contas Não é todo dia Que podemos conferir evoluções visuais Tão incríveis Quantas que a Capcom fez Em Resident Evil 2 Remake de 2019 E Resident Evil 3 Remake de 2020 O curioso disso tudo É que quem reclama que tudo isso é coisa de agora Que a produtora é apenas uma mercenária E que a todo custo tenta faturar com a franquia de zumbis mais importante dos games Na verdade se esquece Que a Capcom sempre usou essas táticas de relançamentos Em vários outros títulos de suas franquias Destaque para Street Fighter e Mega Man por exemplo E que não seria diferente com Resident Evil Por sinal demorou muito para que fizessem isso Pois a versão original do primeiro Resident Evil Saiu em 1996 E só 7 anos depois Que tivemos uma nova versão Em uma nova geração Com o lançamento do cultuado e impecável Resident Evil Remake Lançado em 2002 De maneira exclusiva para um console da Nintendo O Nintendo GameCube Aliás no mesmo ano A Capcom aproveitou para produzir E lançar A história de origem desse game Que chamaram de Resident Evil 0 E que também saiu em 2002 Porém no segundo semestre Mas agora Décadas depois Fica a pergunta E Sui Por que será que naquele momento A Capcom decidiu lançar ambos os títulos E qual o motivo de tornarem esses jogos Exclusivos para um console da Nintendo Justamente na época Em que o Playstation 2 liderava o mercado Com ampla vantagem E esmagava os concorrentes Como um rolo compressor Inclusive Outro ponto importante É que esses jogos Acabaram sendo um dos motivos Para a saída dos principais criadores da franquia E para entender como foi tudo isso Precisamos saber Como foi Esse acordo inusitado Tudo começou com um acordo específico Feito pela Capcom e a Nintendo Onde a Big N se sentiu deixada de lado Quando recebeu alguns portes de Resident Evil Que vieram do Playstation Para o seu console de sexta geração O GameCube Como por exemplo Títulos como Resident Evil 2 Resident Evil 3 Nemesis E Resident Evil Code Veronica E já não eram lançamentos Digamos assim Com o intuito de trazer Novos jogos de Resident Evil Para o console da Nintendo A empresa convocou o estúdio interno da Capcom O Capcom Production Studio 4 Este que era liderado por Shinji Mikami O criador da franquia Resident Evil E que foi o diretor principal Do primeiro jogo da série Lá em 1996 O primeiro projeto pensado Para dar início a esse novo acordo Foi um remake do primeiro Resident Evil Isso porque Shinji Mikami E o produtor Yoshihaki Hirabayashi Queriam que os jogadores atuais Tivessem a experiência completa Daquilo que foi uma verdadeira revolução Na metade dos anos 90 Criando as bases do gênero Survival Horror Quer dizer, popularizando Já que nessa época Jogos como Alone in the Dark De 1992 Já trazia vários conceitos Apresentados em Resident Evil Vale dizer que o próprio Mikami Fala naquele momento Que viu os gráficos E o poder do GameCube Seriam suficientes para pôr em prática Muitas das suas ideias Que ele teve no jogo original de Playstation E não pôde executar Falar que segundo o próprio designer Os gráficos e a jogabilidade Do primeiro game Haviam envelhecido mal Se comparado aos demais títulos da série Palavras do próprio Shinji Mikami Comprovando tudo isso O diretor de marketing da Capcom Todd Thorson Falou que o objetivo principal do time Era alcançar um visual Que tinha uma qualidade cinematográfica E criar mais suspense Provocando mais medo Que o game original Mas como chegariam nesse nível? O remake do primeiro Resident Evil Começou a ser desenvolvido em 2001 Com apenas 4 programadores Isso porque o jogo da Capcom Seria um dos primeiros grandes títulos A estrear no GameCube Fator que fez a equipe Estudar o potencial do sistema Na primeira etapa do projeto O time queria trazer dessa vez Não apenas os personagens modelados em 3D Mas todos os cenários e ambientes Porém por mais que o GameCube Fosse mais poderoso Por exemplo Que o próprio Playstation 2 O sistema ainda não conseguia atingir O visual refinado E desejado pela equipe Já que em 2001 Queriam passar a ideia Que o jogo Teria os gráficos mais realistas Já vistos até então Principalmente para os rostos Dos personagens Tiveram então que usar O velho recurso De criar cenários Com imagens pré-renderizadas E colocar o personagem Modelado em 3D Se movimentando em meio aos ambientes Porém dessa vez Além de utilizar Em diversos ângulos de câmera A equipe fez o uso De efeitos de partículas Com camadas de vídeo Em movimento Que simulavam efeitos visuais Como água corrente Ou mesmo o vento Balançando nos galhos De uma árvore Outro artifício Utilizado Para criar uma atmosfera Obscura e opressiva Foi o contraste Entre ambientes muito escuros E também intensamente claros Ideia que permitia A aparição inesperada De inimigos Causando uma tensão constante A cada novo cenário descoberto O time da Capcom falava Que todas as ideias Incrementadas por eles No jogo Tinham a intenção De trazer um horror No jogador Que explorava Cada cômodo Da mansão Spencer Mas assim O jogo não poderia ser Uma mera cópia do original Por isso Mudanças eram necessárias Apesar de Shinji Mikami Querer pôr em prática Diversas ideias Que tinha para o jogo original Lançado para Playstation A Capcom não pretendia mudar Muito daquilo que já conheciam De acordo com os novos conceitos De gameplay E do avanço do jogo De maneira geral Foram criando apenas Novas mecânicas E expandiram particularidades Já conhecidas Algumas alterações E pretensões Foram colocadas em discussão Como aumentar o inventário E dedicar um espaço Para a lockpick da Jill Ou o Taser Decrease Além de deixar Todos os inimigos do jogo Quase invencíveis E invisíveis Uma ideia que obviamente Foi descartada Já que isso mudaria Completamente a abordagem Desse novo jogo Ainda que exista um modo especial Que torna os inimigos invisíveis Aliás Deram um jeito de fazer Com que os zumbis Após estarem mortos Por um tempo Revivam em uma versão Mais rápida Resistente E difícil de ser abatida No entanto As mudanças mais significativas Vieram durante a campanha Onde mudaram basicamente Todos os puzzles Adicionando novos enigmas Além de incrementarem Novos modelos de gameplay Nos controles Onde era possível mover a câmera E o personagem Através do botão R Do joystick do Gamecube Adicionar o conteúdo A história Como uma nova trama Que havia sido cortada Da versão original E que foi reintroduzida Nessa nova versão A história de Lisa Trevor A filha do zelador Da mansão A menina que passou Pelas mais horrendas Experiências no lugar Se tornando um monstro Praticamente indestrutível E aparece em lugares Estratégicos Para fazer o jogador Tomar vários sustos A história da garota Também é bastante trágica Fazendo com que o player Exite muito Antes de enfrentá-la Usariam de novo atores? A Capcom trouxe novamente Atores reais Para fazer a captura Facial e de movimento Porém dessa vez Usaram modelos Menos exagerados Comparados com aqueles Entre aspas Atores Que ficaram marcados Por terem feito A cena de abertura Do jogo original E claro Também foram contratados Novos dubladores Só para você ter uma ideia Cerca de 60% Dos personagens Que vemos no jogo Foram animados Com base nos dados De captura de movimentos Desses novos atores Enquanto as demais ações Foram criadas do zero Com a própria Capcom Tendo que criar um sistema No Gamecube Para animar esses personagens Ainda que em determinado momento A Nintendo tenha ajudado Fornecendo assistência financeira E também de funcionários Para a criação Dessa nova tecnologia O desenvolvimento De Resident Evil Remake Foi um marco na série Se tornando um dos jogos Mais conceituados Da franquia até hoje Durou cerca de um ano E dois meses Com o final da produção Sendo extremamente intenso Com os desenvolvedores Trabalhando nos últimos Dois meses seguidos Sem folga O game foi lançado Em março de 2002 Aqui no Japão Em abril Na América do Norte E em setembro Na Europa Mas como tudo na vida Qualidade Nem sempre é sinônimo De sucesso Resident Evil Remake É um daqueles jogos Que teve aprovação total Tanto do público Quanto da imprensa especializada Com todos os veículos De imprensa Dando notas altíssimas E alguns chamando De obra-prima Aliás Por muito tempo O Resident Evil do GameCube Foi um exemplo perfeito De como fazer um remake Pegando toda a essência Da obra original Adicionando um conteúdo Esquecido Que fazia parte E modernizando Seus conceitos De fato O game continua Um jogaço Até hoje Tanto que foi relançado Em sua versão HD Para Playstation 4 E Xbox One Atingindo um número Inesperado de vendas Mas foi algo Que não aconteceu No seu lançamento Pois além da base Instalada do GameCube Não ser tão grande Em comparação Ao principal rival Playstation 2 Você se lembra né O jogo naquele momento Era exclusivo Do console da Nintendo Como a Capcom Havia firmado Um contrato com a Nintendo Para desenvolver Três jogos exclusivos Os números Não assustaram o estúdio Muito menos a Nintendo Que no mesmo ano Lançou o outro Resident Evil Que seria O Ponto Zero A história de Resident Evil Zero No entanto Começa muito antes Da Capcom Pensar em fazer Jogos modernos Da franquia Isso porque Na época A Soft House Estava desenvolvendo O primeiro Resident Evil Em 1996 Para o Playstation E já havia a ideia De produzir uma prequel Que seria Para um adion Do Nintendo 64 O Nintendo 64DD Porém Pelas baixas vendas Do aparelho Desistiram da ideia Ou seja A origem de tudo Seria lançado Para o periférico 64DD No Nintendo 64 Mas ainda assim Não desistiram Do game O desenvolvimento Migrou para um lançamento Normal no Nintendo 64 E isso em 1998 Nessa época Vários jogos da franquia Estavam sendo produzidos Para várias plataformas Como por exemplo Code Veronica Que sairia para o Dreamcast Numa mídia própria Chamada GD-ROM Com um espaço Bem maior Cerca de 700 MB E os cartuchos Do Nintendo 64 Só possuíam Apenas 64 MB Um décimo Da capacidade Da mídia da SEGA Para fazer o jogo Caber no cartucho A Capcom fez Todos os malabarismos Possíveis Mudou o conceito De jogabilidade E até contratou Um romancista Para adaptar A trama de origem Ao estilo do game Inclusive foi projetado Para ser mais difícil Que os demais jogos Da série Onde removeriam As caixas de item Deixando assim O jogo mais parecido Com Switch Home Um jogo do Super Nintendo Que foi uma das maiores Inspirações Para Resident Evil Nesse período Criaram o que chamaram Também De Partner Zapping Onde era possível Trocar de personagem Em tempo real Para facilitar A mudança de cenários Assim como Colocaram apenas Um zumbi na tela Para que os slowdowns Não acontecessem E ficasse assim Uma luta 1x1 A Capcom chegou Até anunciar o jogo Para o Nintendo 64 Na Tokyo Game Show De 2000 E nesse momento O título já tinha 20% do seu conteúdo Pronto Porém de nada adiantou Resident Evil Zero Acabou sendo cancelado Porque viram Que teriam que usar Um cartucho De muito mais memória Para que o jogo Ficasse funcional O que aumentaria O preço do game E ficaria inviável Para não jogar a ideia fora A Capcom aproveitou O contrato firmado Com a Nintendo E migrou o lançamento Para o GameCube Um console mais poderoso E que tinha uma mídia Com espaço maior Nesse processo Até tentaram salvar Parte do trabalho feito E adicionaram Outras ideias E vídeos Porém decidiram Recomeçar tudo do zero Sem trocadilhos mesmo E refizeram Todos os cenários Além de aprimorar As mecânicas utilizadas Chamaram de volta O antigo roteirista Da série Noburo Sugimura Que interligou tudo Com os demais jogos E retrabalhou a história Isso tudo impactaria Diretamente Nos personagens Quando o jogo Ainda estava no protótipo Tanto Rebecca Quanto Billy Cohen Poderiam morrer E o outro Continuar o jogo Sozinho No entanto A ideia foi descartada Pois caso Rebecca Morresse no possível final A linha do tempo Dos demais jogos Ficaria um tremendo buraco Já que a jovem Era a paramédica Que participaria Dos eventos de Resident Evil O Partner Zapping Também foi aprimorado E a troca de cenários Acontecia rapidamente Em menos de 2 segundos E isso foi possível Devido ao Nintendo Gamecube Que finalmente Utilizava discos óticos O que reduziu Consideravelmente O tempo de carregamento Finalmente Resident Evil Zero Viu a luz do dia Resident Evil Zero Foi enfim lançado Para o Nintendo Gamecube Em 10 de novembro De 2002 Isso na América do Norte Em 21 de novembro No Japão E em 7 de março Do ano seguinte Na Europa A crítica novamente Adorou tudo que viu Porém as vendas Foram baixas Já que o público Estranhou a abordagem Do jogo Que focava nos chefes Como animais gigantes Que eram assim Nos clássicos de terror De décadas passadas Mas não se parecia Nada com Resident Evil Os personagens principais Também não eram Tão carismáticos Quanto os títulos Clássicos da franquia Por isso Não empolgaram tanto Que preferiam jogar o remake Do que a Prickle Ainda assim Resident Evil Zero É um Resident Evil Autêntico e original Que é lembrado E recomendado Para quem quer entender Para valer Como a história De Resident Evil Começou E é por isso Que toda história De luta e desenvolvimento Vale a pena conferir Resident Evil Remake E Resident Evil Zero Formam uma bela dupla Com um basicamente Complementando o outro Ainda que ambos Tenham propostas diferentes São títulos de alto nível E simplesmente imperdíveis E são jogos fundamentais Para pavimentar o caminho Que estaria por vir Um dos remakes Mais aclamados Em todos os sentidos Resident Evil 2 Como eu falei Essa aqui só foi a primeira parte Sobre Resident Evil Zero E Resident Evil 1 Remake O vídeo sobre a criação E desenvolvimento De Resident Evil 2 Remake E Resident Evil 3 Remake Já deve estar aqui no canal Mas em todo caso O link vai estar na descrição E nos cards E no primeiro comentário fixado Tem um link Que vai para um vídeo Que é do canal Resident Evil Database E vamos mostrar O nosso apoio para a Moni Então vai nesse link E escreve nos comentários Eu estou torcendo por você Ah, e não se esquece Me segue no Twitter E no Instagram Arroba Vitor e Sui No Twitter A gente pode conversar Sobre tudo Já no Instagram Eu posto foto de itens Que eu ainda não mostrei Além de você saber Um pouco mais Da minha vida aqui no Japão Então me segue lá Arroba Vitor e Sui No Instagram E no Twitter Eu sou o Sui Obrigado a você Que viu o vídeo até aqui E até mais E aí